A Formiga Carrega Quando ando zangado, pisado, cheinho de problemas Lembro da minha amiga Formiga Pequena A Formiga carrega dez vezes mais que seu peso Ela é peso pesado e não peso pena Quando ando zangado, pisado, cheinho de problemas Lembro da minha amiga Formiga Pequena Ela quem me dá força É meu emblema Ela quem me dá força É meu emblema A Formiga carrega dez vezes mais que seu peso Ela é peso pesado e não peso pena Quando ando zangado, pisado, cheinho de problemas Lembro da minha amiga Formiga Pequena A Formiga carrega dez vezes mais que seu peso Ela é peso pesado e não peso pena Quando ando zangado, pisado, cheinho de problemas Lembro da minha amiga Formiga Pequena Ela quem me dá força É meu emblema Ela quem me dá força É meu emblema Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Obrigado.